Bom dia, senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. Sintam-se muito bem-vindos ao evento de formatura das Cortes de Lovelace formadas em 2022 por alunas e alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual de Ensino de Baixo Guandu e Mantenópolis. Meu nome é Wesley Vitor, sou servidor do Instituto Federal do Espírito Santo e convidamos todas e todos para tomarem seus lugares, para iniciarem nossa programação. E é claro, avisamos que aqueles que estiverem com celulares podem, por favor, colocar no modo silencioso. Hoje é um dia muito especial para a corte de Lovelace por realizar a formatura de mais duas Cortes no Estado do Espírito Santo, levando toda a nobreza de seu ensino da computação para a educação básica. A corte de Lovelace é uma referência à nobre condessa Ada de Lovelace, considerada a primeira programadora do mundo. A corte de Lovelace é um projeto do IFES-CEFOR, coordenado pela professora Márcia Gonçalves de Oliveira, com o objetivo de promover ações de iniciação tecnológica para atrair meninas para a carreira de computação. Atualmente, a corte de Lovelace tem ofertado o curso Mox de Lovelace no ensino híbrido e online de pensamento computacional, programação e robótica. Uma chamada de meninas para a computação do edital 3-2020, iniciação tecnológica com foco na economia 4.0. Antes de apresentarmos as autoridades, eu quero ver quem está presente aqui de Mantenópolis. Cadê Mantenópolis com a gente? Está muito fraco. Eu vou chamar de novo. Cadê o pessoal de Mantenópolis para dar uma boa tarde para todo mundo? Aí, agora o pessoal de Baixo Guandu. Cadê Baixo Guandu com a gente? Agora sim, agora a gente pode convidar as autoridades para comporem a mesa e marcarem presença nesta sessão solene. Convidamos agora a pró-reitora de ensino do IFES, a professora doutora Adriana Pionticovis Bacelo, representando o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo. Convidamos a diretora do SEFORI IFES, doutora Aline Freitas. Convidamos a coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, no IFES, a professora doutora Vanessa Batechim. Convidamos também a coordenadora do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado de Educação em Ciências e Matemática do IFES e do CIMAT, representando as mulheres na ciência, a professora doutora Manuela Vilar Amado. E daqui a pouco estará conosco a vice-governadora do Estado do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Podem se sentar, por favor. No mesmo momento, convidamos a todos para participarem da execução do hino... Então, vamos passar essa parte do Hino Nacional Brasileiro. Fazemos menção, com honras, da corte de La Gleice, à presença de outras autoridades que estão conosco participando deste momento. Ricardo Pessanha, que é secretário de Inovação e Desenvolvimento do Governo do Estado, a quem pedimos uma salva de palmas e agradecemos a presença. A Aline de Paula Nunes, assessora da parte de Relações Interinstitucionais da SEDU, a quem também pedimos uma salva de palmas. A Rosângela Vargas, da Véu Pinto, gerente de Ensino Médio da SEDU. E o subsecretário de Inovação da SECTIDES, professor Daniel Rebello Arantes. Agradecemos a presença de todos vocês prestigiando este evento e prosseguimos nas celebrações da corte de La Gleice. Convidamos a ilustre coordenadora do programa do CIMAT e representantes das Mulheres na Ciência, a professora doutora Manuela Vilar Amado, para o seu pronunciamento. Fica à vontade. Se quiser usar aqui. Não, tanto faz. Gente, muito boa tarde para todos, para todas. Que delícia estar aqui hoje representando as mulheres na ciência. Queria primeiro cumprimentar essa mesa maravilhosa de mulheres poderosas da nossa instituição. professora Aline, professora pró-reitora Adriana, a Vanessa, aí representando na UNAC. E, para mim, ter a Márcia como professora do programa do CIMAT, não só isso, né, Márcia? Como parceira de disciplina, que discute e dialoga sobre as mulheres na ciência, é uma alegria imensa. Eu queria dizer para vocês, né, que estão aqui hoje, recebendo um certificado aí de 140 horas, né, Jussara? Nós temos aí nossa aluna do mestrado, a Jussara, que foi, desenvolveu aí um projeto importante de mestrado, junto com vocês, de Baixo Guandu e de Mantenópolis. Terminando, então, se Deus quiser, né, Jussara, até setembro, a sua dissertação, defendendo o seu mestrado, entregando dois MOOCs e uma sequência didática. quase aí, um doutorado, né, e dizer para vocês que esse momento onde se evidencia e se dialoga as mulheres na ciência é um momento extremamente importante. Por quê? Vocês sabem, na nossa população, quantos por cento são homens e são mulheres? Vocês acham que tem mais homens ou tem mais mulheres na população mundial? Na população mundial tem mais homens. 50,5 e 49,5 mulheres. Mas, na população brasileira? Mais mulheres, exatamente. Então, a porcentagem é 51, alguma coisa, um pouquinho mais mulheres. Mas, metade, metade, não é? Vocês acham justo a gente estar em ambientes de ciência, que discute tecnologia, que discute ciência, e a maioria ser homens? É justo a gente ir em eventos onde a gente olha para mesas de autoridade e a maioria ser homem? Tem alguma coisa errada na nossa sociedade, não tem? Sim. Então, eu acho que projetos como esse, né, que tem nossa querida Márcia, a arregação das mangas, nossa vice-governadora, apoiando projetos como esse, que dão visibilidade à mulher, seja na ciência, seja em cargos de gestão, seja na vida política, são de extrema importância para a nossa sociedade. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é, todos vocês aqui, nós temos aqui, meninos e meninas da ciência. Por que eu estou falando de mulheres na ciência se nós estamos aqui, todos juntos, dialogando com meninos e meninas? Vocês acham que os meninos têm um papel importante nesse processo? Tem. Exatamente. O curso foi fechado para meninas? Não foi fechado para meninas. Mas apareceram muitas meninas. E aí eu perguntei para a Jussara assim, nossa, que bacana, né, então a gente tem um curso voltado para a computação, um curso voltado para esse diálogo tecnológico, e nós temos um público lindo feminino encampando esse curso. Por quê? Porque existe um incentivo para a participação das mulheres. Porque isso aqui, gente, essa camisa e essa logo chamam as mulheres. Porque a gente precisa incentivar esses processos públicos, essas gestões públicas. A gente precisa ter políticas públicas para que as mulheres participem, para que a gente evidencie, para que a gente chame as mulheres a estarem e a participarem de processos formativos que dialogam com a ciência e a tecnologia. Ok? Então eu queria aqui só deixar esse oi para vocês. Meninos e meninas, né, continuem nos seus ramos científicos. Tenho muito, muito orgulho de estar aqui como coordenadora do programa do CIMAT, de uma mulher, a primeira mulher, né, gestora do programa, que tem uma parceira, que dá todo esse incentivo. Nós não temos nem um reitor ainda, né, quem sabe aí na próxima eleição não entra, né, um reitor, uma reitora, né, mas enfim, eu tenho muito orgulho de estar nesta posição. é fácil, não é fácil. Vocês acham que a gente sofre por estar em cargos de gestão, em cargos científicos, em cargos de pesquisa, pesquisando como mulheres? muito. Para vocês terem noção, atualmente, né, e aí contando um fato meu, de vivência minha, eu tive uma aluna que ganhou um prêmio muito importante, o Prêmio Shell da Educação, com primeiro lugar no ensino médio. e no dia seguinte a essa premiação, tiveram dois premiados de ensino fundamental, professoras de ensino fundamental e professoras de destaque no ensino médio. Essa minha aluna, ela desenvolveu um trabalho que dialogava aleitamento materno dentro da sala de aula, usava a temática do aleitamento materno para discutir química, para discutir macromoléculas, para discutir carboidratos, lipídios, enfim, para discutir química, biologia. E essa temática tão feminina, por algum motivo, a gente não sabe ainda o porquê, né, a gente não sabe o porquê, enfim, no dia seguinte a matéria dos principais jornais aí do nosso estado falava do primeiro lugar do ensino fundamental, que era um homem, e nem citava o nome dela, que era uma mulher. Ou seja, invisibilizaram, né, a premiação dessa minha aluna, e ela sem entender, eu sem entender, e a gente pergunta, né, o que que aconteceu, o que que aconteceu, não, não pode ser porque ela é mulher, a gente sempre faz essa questão, não pode ser porque ela é mulher, tem que ter outra coisa, tem que ser uma questão política, tem que ser uma questão, não pode ser, mas infelizmente, a gente sofre na pele, dia após dia, processos de invisibilidade, invisibilidade por estar nessa posição de ser mulher. E aí cabe, gente, a cada um de nós, homens e mulheres que estamos aqui, ter essa consciência e lutar contra isso, ok? Então, parabéns, tá, pra vocês, principalmente as meninas, mas as meninas e os meninos, ok? que vão sair daqui hoje, né, com uma grande premiação desse Instituto Federal aqui do Espírito Santo, da Corte de Lovelace. Obrigada. Convidamos agora a representação da nobreza da Corte e ilustre coordenadora da UAB, a professora doutora Vanessa Batechin para o seu pronunciamento. Boa tarde, tudo bom com vocês? Vou ficar em pé mesmo, né, que eu sou baixinha, então sentar, vocês não vão nem me ver direito. Pra mim é uma alegria muito grande, gente, estar aqui hoje com vocês, assim como eu estive em outros momentos, junto com a Marcinha. A minha relação hoje com a Corte de Lovelace é que hoje eu sou coordenadora da Universidade Aberta do Brasil no IFES. Talvez vocês não saibam nem o que é isso, né, mas a Universidade Aberta do Brasil é um programa nacional de educação à distância que permite que nós façamos ações que envolvem a educação à distância ao longo do nosso país. E hoje eu coordeno essa ação no IFES. Por que que nós estamos aqui hoje, né, eu especialmente? Porque a Corte de Lovelace nessas últimas edições, elas têm acontecido em parceria com os polos da Universidade Aberta do Brasil, que estão abraçando outras causas como a Corte de Lovelace, como a UNAC, como outras ações do nosso Estado, né, então por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, mas não é só por causa disso, não. Eu e a Marcinha, a gente já tem uma relação de longa data, né, Marcinha? Dentro do CFO, eu antes, alguns anos atrás, estive na posição da Aline, né, eu já fui diretora do CFO, e foi nessa época que eu fui diretora do CFO que nascia a Corte de Lovelace. 2017, Marcinha? 18? 2018. Nascia a Corte de Lovelace e Marcinha lá lutando para tentar fazer o projeto, e eu falei, não vamos, né, Marcinha? E depois, correndo atrás para poder ter dinheiro, né, porque você tem que financiar, né, o projeto, você tem que ter recurso para fazer acontecer, para contratar pessoal, e fomos atrás, contamos muito com a ajuda do Dênio, que abriu as portas junto à vice-governadora, né, que realmente propiciou com que a Corte de Lovelace chegasse até onde vocês estão agora. Então, para vocês estarem hoje aqui, é porque teve um monte de gente que trabalhou no ponto de vista de gestão e, obviamente, na prática, na relação do dia a dia, são muitos professores, coordenadores, tutores, que estão aí trabalhando com vocês para vocês estarem aqui hoje. Então, uma primeira coisa muito importante para vocês terem em mente é que não é só aquela pessoa que está lá tirando dúvidas de vocês, é um monte de gente que trabalhou para que vocês estejam hoje aqui, tá bom? Então, assim, isso é muito importante vocês entenderem. Mas eu queria contar mais uma coisinha para vocês, que a minha história com a Marcia ainda começou antes disso, né, eu e a Marcia estudamos juntas, né, nós estudamos juntos, nós fizemos graduação juntas, fizemos faculdade. Adivinha que curso a gente fez? Chutem. Quase, quase isso. Ciência da computação, isso mesmo, eu e a Marcia nos graduamos em ciência da computação e depois também fizemos junto mestrado em informática. Só no meu doutorado que a Marcia foi para a elétrica e eu fui para a educação, trabalhar com a educação à distância. A Marcia foi para a elétrica, mas foi trabalhar com a área de computação também. E depois pudemos nos encontrar de novo. Por que que eu estou contando essa historinha para vocês? Porque quando eu e Marcinha estudamos, fizemos ciência da computação, vou contar um ano não para não entregar a nossa idade, né, Marcinha? Mas alguns anos atrás, a nossa turma tinha metade de meninos e metade de meninas. foi a última turma da UFES meio a meio. Depois, ano após ano, foi diminuindo, 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 diminuindo e mais recentemente as turmas de computação do nosso país tem aí, sei lá, seus 2, 3% de mulheres, né? A minha filha hoje faz computação na Unicamp, né? E ela tem mais umas 2, 3 colegas também, o resto é tudo homem na turma. Então, por que que vocês estão aqui? Por que que tem essa corte? Referendo tudo que a Manu falou aqui pra gente. Não é porque a gente não precisa dos homens, precisamos sim, mas nós precisamos trazer de volta as meninas. As meninas são inteligentes, as meninas são capazes, as meninas sabem programar, as meninas sabem desenvolver cientificamente, as meninas são organizadas, as meninas podem, podem, vocês podem tudo que vocês quiserem, né? E nós estamos aqui esse monte de mulheres pra dizer que vocês podem. Vocês já chegaram aqui até hoje, mas aqui não é o fim, aqui é o início, é o início, tem uma longa jornada pela frente. A partir daqui, vocês podem pensar num técnico, pensar numa graduação, pensar no mestrado, pensar em abrir uma empresa, vocês podem pensar em minicoisas, porque vocês já viram que vocês foram capazes de chegar até aqui, e vocês são capazes de dar os próximos passos. Então, meus parabéns por vocês estarem aqui hoje, e não desistam, nem se intimidem e dá os próximos passos, porque todas nós somos capazes. Obrigada. Nós muito obrigado e convidamos agora a ilustre diretora do C4 IFES, doutora Aline Freitas, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, vou falar sentada mesmo, sou bastinha, mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu estou nessa posição hoje, há pouco tempo, praticamente três meses como diretor do C4, é a primeira formatura que eu participo da corte de Lovelace, e é muito gratificante olhar para a carinha de vocês e estar aqui nesse momento, é um privilégio para mim, estar aqui com mulheres tão grandiosas na nossa instituição e na frente de pessoas, tanto meninas quanto meninos, que com certeza vão ser grandes profissionais na vida. Isso aqui é o primeiro passo, como a Vanessa disse, para isso, eu tenho certeza disso. Vou ser bem breve na minha fala, queria mesmo parabenizá-los por esse momento, parabenizar os polos, estou vendo a Rosane aqui, por essa abertura, os polos da UAB, essa oportunidade de vocês estarem lá, a corte estar nos polos, isso é muito importante para a gente, para o C4, a corte de Lovelace é muito importante, assim como todos os projetos que a gente tem, mas a corte brilha, brilha sempre aonde passa, então, a oportunidade que a vice-governadora também sempre nos dá, de estar apoiando esse projeto, de estar apoiando todos os projetos da corte, eu queria deixar registrado aqui também o meu agradecimento a ela e dizer para vocês que esse é o primeiro passo, que vocês não parem por aqui, que esse seja apenas o primeiro degrau que vocês vão alcançar, eu não sou da tecnologia, sou do design, não sou da tecnologia de formação, eu estou na tecnologia porque hoje em dia quem não está na tecnologia acaba estando fora do mundo e a gente que trabalha na educação à distância como o C4 trabalha, está o tempo todo envolvido com a tecnologia e o design é uma dessas formações que está não é diretamente ligado, mas tem o seu pezinho lá, então que vocês possam vislumbrar um futuro tecnológico e promissor para vocês, parabéns que vocês tenham um futuro brilhante pela frente e conte sempre com o C4, a gente tem vários cursos, tem outros cursos da corte, nós temos cursos de tecnologia, cursos técnicos, que o IFES está sempre de portas abertas para vocês, seja no C4 ou em qualquer campus que vocês possam vir a querer entrar. Sucesso! Muito obrigado e convidamos agora a ilustre pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Espírito Santo, doutora Adriana Piantkovics Barcelos para o seu pronunciamento. Obrigada Wesley, boa tarde a todos e todas, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, quero cumprimentar a mesa aqui nas pessoas da Aline, Vanessa, Manuela, também a Márcia, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de poder também representar o reitor da nossa instituição, professor Jadir, que está em outra agenda, e dizer do quanto é importante para o IFES esses movimentos, essas formações, todo esse trabalho, levando a vocês nessa faixa etária, nos municípios do Estado do Espírito Santo, a curiosidade da informática, da programação, da robótica, e poder passear por conhecimentos e informações que nem sempre nós temos a oportunidade, no meu caso, na idade de vocês, nem computador existia, imagina, ou seja, eu sou lá de trás, e essa, eu vejo assim, esses rostinhos aqui, perguntei a Vanessa, que não, programação robótica, eu falei, que maravilha, tem coisa que eu ainda estou tentando aprender a fazer no computador, eu sou de outra geração, tudo bem, está explicado, mas essa oportunidade, e principalmente nos nossos municípios do interior, eu sou de município do interior também, do Estado, faz toda a diferença, um pouco da idade de vocês, ou um pouco mais, a UFIS para nós era sonho, sonho distante, Rosângela, aquela balança da cabeça, Rosângela também é do interior, sonho distante, a gente passava na frente da universidade, ficava pensando, imagina o que não acontece ali, o UFIS ainda não existia aqui no Estado, então, a gente conseguiu chegar nesses lugares, nesses espaços, em outros momentos da nossa vida, eu já quase vovó, mas enfim, uma hora, se a gente tem a oportunidade, a gente chega, a gente vai lá e faz, e faz a coisa acontecer, então, olhando para cada um de vocês aqui, fico pensando, na maravilha da oportunidade que a educação pode proporcionar hoje, que com as políticas públicas, nós conseguimos chegar até vocês, trazer oportunidades que, às vezes, naturalmente, na organização da educação básica, não existem, porque, são tantas outras coisas, e que bom que vocês abraçaram a corte, que estão aqui hoje, porque a gente tem certeza que não vai parar aqui, é difícil passar por um processo desse e parar, não é? É difícil, é certeza que vocês vão poder colaborar muito, aí, com a própria qualificação, vão aumentar isso, poder colaborar com os processos onde vocês se inserirem, onde estiverem ao longo da vida, e profissional de vocês se inserindo, são marcas que não se apagam, são marcas que ficam e que a gente pode ampliar, é claro que cada um vai tomando um caminho, pode ser que continue nessa área ou não, mas conhecimento não se apaga, tudo que a gente aprende fica, então, o que vocês têm hoje construído pela corte de jovem lei, vocês vão levar para o resto da vida. Também, depois, vou agradecer pessoalmente a nossa vice-governadora, a Jaqueline, sempre muito parceira, de poder abraçar isso e caminhar junto com a gente, em momentos onde o recurso está um pouquinho, escasso, poder fazer a parte junto, a gente tem construído parcerias muito importantes no IFES e com o governo do Estado e Espírito Santo e é isso que nós queremos, nós queremos um Espírito Santo melhor, um Espírito Santo mais forte, uma educação capixaba cada vez melhor e para isso todos nós temos que ser parceiros, Estado, IFES, governo federal, universidade, municípios, para que a gente possa se dar as mãos e melhorar cada vez mais os nossos espaços formativos. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns aos meninos e meninas que estão aqui hoje, parabéns a todos da equipe que acompanham, que a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas e sigamos em frente aí pelos caminhos do conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigado para a reitora Adriana. Continuando a festa da realeza do ensino de computação capixaba, neste momento convidamos a rainha da corte de Lobo Leice, a professora doutora Márcia Gonçalves de Oliveira para a sua fala. Olá. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente, hoje é um dia de muita felicidade para nós, ver duas cortes sendo formadas aqui no nosso estado, as cortes do interior e realmente eu só tenho a parabenizar as escolas, fiquei realmente encantada com os desempenhos de vocês, nunca se formou tantas duquesas de Lobo Leice na corte quanto nessa oferta. Então, gostaria muito de parabenizar as cortes de Baixo Guandu e de Mantemópolis pelo engajamento de vocês, a gente teve praticamente taxa zero de evasão, então, assim, eu só tenho a parabenizar, fico muito feliz, toda essa galera está aqui, prestigiando, e eles se esforçaram muito, Vanessa, para participar dos MOOCs, então, até ontem eles ainda estavam lá terminando as atividades dos MOOCs, hoje a gente está com quase, acho que deve estar estourado já, os 800 alunos do curso MOOC de programação Python C, então, realmente nós temos, assim, uma participação muito boa dos nossos alunos. Eu vou fazer uma pequena apresentação dos nossos resultados nessa oferta, não, desculpa, a mesa era para ser desfeita, não tem problema, acontece a quebra dos protocolos, pedimos desculpas, convidamos a mesa a participar, acontece, obrigada, peço desculpas, está bom? É porque a gente estava na fala para fazer o convite, né? Já estou acostumada, a Vanessa já me conhece, Então, convido, né? A ilustre mesa, né? A participada do auditório e nós vamos apresentar um pouco dos resultados da corte de Love Lace com essa oferta aí, tivemos 84 meninas formadas e vou pedir que passe, pode passar aí a apresentação. Pode passar, Léo. Então, o nosso projeto nessa oferta, já é o quarto município do Estado do Espírito Santo que nós estamos ofertando o projeto da corte de Love Lace. Os primeiros municípios do interior foram Piuma e Ecoporanga e agora nós ofertamos para Baixo Guandu e para Mantemópolis e estamos indo para São Mateus também. O nome do projeto é Mucs de Love Lace no ensino híbrido e online de pensamento computacional, programação e robótica. Uma chamada de meninas para a computação. Esse projeto faz parte do edital nacional 3-2021 de iniciação tecnológica com foco na economia 4.0. Foram selecionados apenas três projetos aqui do Estado para participar desse edital e a corte de Love Lace foi um dos projetos contemplados. Então, a partir desse projeto, nós iniciamos a nossa ocupação do interior. Até então, nós estávamos ofertando a corte só online e nas periferias que foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu. pode passar? Essa é a nossa verdadeira rainha, a Ada de Love Lace. A gente sabe, as meninas aprenderam, a gente reforçou muito isso nas aulas, que tudo que existe hoje na computação, o conceito de variáveis, de instruções, de atribuição, de repetição, estrutura condicional, tudo isso, a Ada de Love Lace imaginou primeiro. e ninguém fala isso em nenhum livro de computação, o que foi uma grande justiça. Ela só foi reconhecida depois de muito tempo. Na ciência da computação, a gente só conhecia a Ada de Love Lace como, a única frase era primeira programadora e deu nome à linguagem de programação Ada. Era só isso que se falava da Ada de Love Lace, sendo que ela teve uma contribuição muito relevante para a computação e ela tem a nossa frase que muitas meninas abraçaram esse lema da Ada, que é quanto mais estudo, mais penso que nisso minha alma é insaciável. A condessa Ada de Love Lace, nós nos chamamos de corte de Love Lace como referência à nobreza dela. Ela era uma condessa, então, referente a essa nobreza dela, brilhante, matemática e cientista da computação, a gente chamou o nosso grupo de corte de Love Lace em referência à nobreza da primeira programadora do mundo. Pode passar? Hoje é bem pequenininho, tá, pessoal? Nas aulas eu falei demais, mas hoje é bem pequenininho por conta do tempo. Pode passar. Então, o nosso lema que a gente está sempre falando na corte, publicando as nossas páginas, a corte não para. Tem pandemia, acontece um monte de coisa no país, a corte não para. E a corte não é para amadores e essas meninas, os desempenhos que elas obtiveram durante a oferta do curso. Só para vocês terem uma ideia, durante 15 dias, elas estudaram três linguagens de programação, inclusive a linguagem C, que para a gente da ciência da computação é considerada muito difícil. E essas meninas aprenderam Python, C, Portugal e também a linguagem Arduino. foram vários conhecimentos. Como que a gente fez esse milagre de ensinar esse monte de linguagem em tão pouco tempo e depois elas continuavam os estudos nos MOOCs? É porque a gente usou metodologias ativas, algumas estratégias que facilitam a compreensão da linguagem. Como, por exemplo, trabalhar em cima de exemplos que mostram o funcionamento da linguagem, em vez de ficar decorando instruções da linguagem. Então, a gente trabalha a partir de exemplos que fazem parte da realidade da aluna, por exemplo, caixa de supermercado, acho que elas cansaram de fazer caixa de supermercado, urna eleitoral, chamada de senhas, coisas que elas veem no mundo real. Então, aí fica mais fácil aprender a linguagem quando você vê sentido naquilo que você está aplicando no mundo real. Então, por isso, a corte não é para amadores, essas meninas tem algumas aqui que realmente se superaram, além de elas fazerem as oficinas, fizeram os três MOOCs, são duquesas hoje, e, assim, realmente, vocês estão de parabéns, mostrando aí que vocês realmente não são amadoras na iniciação tecnológica. Pode passar? Pode passar. Bom, esses são os nossos MOOCs de Love Lace, a gente só tem um deles ainda que não está pronto, o Art Design de Games, mas as meninas fizeram durante o curso o MOOC de Love Lace de pensamento computacional, MOOC de Love Lace de programação Python e C, e o MOOC de Love Lace de robótica educacional, que saiu justamente quando o curso estava iniciando e foi criado pela professora Jussara. Pode passar? Pode passar. Isso. Então, aqui são as aulas presenciais do nosso curso, o nosso milagre de ensinar três linguagens, a gente usa essa dinâmica aí. As linguagens de programação, a gente usa um dia para treino, treino da linguagem, e o outro dia para a prática da linguagem. Na robótica, a gente trabalha com projetos de aprendizagem. Então, lá na página da corte, vocês podem ver, as meninas fizeram ventilador, elevador. A Maria Emília, eu fiquei realmente impressionada. A Maria Emília do Javi Pimentel, ela fez uma maquininha, aquela maquininha que tem no shopping dos brinquedos, não é, Maria Emília? Maria Emília. Achei muito legal, muito criativo. Então, a menina incorporou esse sentimento de criar mecanismo, montar máquinas a partir de coisas que a gente usa no mundo real, por exemplo, papelão. Então, a maquininha da Maria Emília, quem quiser depois ver, aí ela simula aquela máquina do shopping que tira os brinquedinhos, e aí ela fez uma engenhoca, usando papelão, tampa de garrafa e realmente muito criativo. Eu parabenizo muito a professora Jussara pelas aulas de robótica, as meninas realmente demonstraram muita criatividade na criação dos projetos. Pode passar? Pode passar. Bom, então aqui, como eu disse, a corte de Lovelace é um jogo. As meninas, elas têm uma maratona de 15 aulas e mais os MOOCs, para elas conseguirem títulos de nobreza da corte. Então, ter estátua na corte é ter os títulos de nobreza, que significa os desempenhos que vocês adquirem nas atividades tanto das oficinas presenciais quanto nas atividades do MOOC. Então, a gente combinou. Pode passar? Então, uma menina, quando ela entra no projeto, ela entra como uma lady e a gente tem a política ali do dinheirinho, para quem quiser comprar os títulos da corte. Então, a gente jogava, lembra das aulas de pensamento computacional? A gente jogava dinheirinho avanço. Quem quer dinheiro? Lembra? Eu ia até trazer o dinheirinho para jogar mais, mas aí não ia valer mais nada. Então, as meninas juntavam esses dinheirinhos durante as aulas presenciais. Aí, eu jogava dinheiro avanço quando elas participavam, quando elas respondiam perguntas difíceis. Então, elas iam juntando o dinheirinho para comprar os títulos e se precisar comprar as notas que elas não conseguiram. Com 100 reais que elas juntassem, elas compravam o título de baronesa, 150 reais de viscondessa e 200 reais, é tudo de brinquedo, tá, pessoal? 200 reais o título de condessa de lovelace. E aí, quando eu falei que realmente eu estou admirada por tantas duquesas formadas, é porque o título de duquesa e de duque na corte só é alcançado com a participação nos muques. Então, se a menina só participou só das oficinas, ela consegue no máximo chegar à condessa. Mas aí, quando ela vai para os muques, ela consegue chegar ao máximo o título da corte, que é a duquesa de lovelace. Então, é uma gamificação do curso e muitas duquesas, tanto de Baixo Guandu quanto de Mantemópolis, foram formadas indicando que as meninas têm status de iniciante em programação e também já avançou no sentido de já ter avançado os estudos lá nos muques. Pode passar? E aqui, uma tela bem pequena dos nossos resultados, mas que a gente considera muito relevante em relação às outras ofertas. Então, nós tivemos aqui nas oficinas presenciais 80 vagas ofertadas. Em geral, a gente oferta apenas 60 vagas. Só que eu tinha conversado com o Jauper, que é o representante da Sedu, que articula todo o processo seletivo, a dinâmica com as escolas, eu falei com ele que a gente tinha que evitar a taxa de evasão. Então, o que eu fiz? Eu aumentei para cada escola 10 vagas. Só que, o que aconteceu dessa vez? A gente conseguiu 74 alunos, suplentes, ficaram 28, 28 pessoas querendo entrar e não conseguiram entrar no curso da corte, porque a gente já estava no limite máximo de vagas. E alunos certificados, embaixo do Andu nós tivemos 36, Mantenópolis 38, e no total de 74 alunos certificados pelo IFES e titulados pela corte de Lovelace. Fora os alunos que conseguiram títulos e desempenhos também no MOOC, os certificados dos MOOCs de Lovelace que são emitidos automaticamente pelo CFO. E a taxa de evasão foi apenas de 8%. Job e Pimentel, por exemplo, a taxa de evasão foi 0%. Todas as alunas participaram, Cristiano Lopes teve, todos participaram, teve dois que precisaram sair porque ia ter que viajar, e aí colocaram mais dois e ficou uma lista de suplentes querendo entrar, mas não conseguiram porque não tinha mais vagas. Isso nunca aconteceu na corte. Então, por isso, eu faço menção disso aí, parabenizando os diretores das escolas que realmente engajaram os alunos no projeto, envolveram do início ao fim os alunos, e realmente isso foi uma grande conquista para a corte. Pode passar? Bom, aqui nos MOOCs realmente a corte está se superando. No primeiro MOOC que a gente criou do pensamento computacional, a gente já está na quarta oferta. Então, a gente já, mais de 800 alunos já passaram por esse curso MOOC de Lovelace pensamento computacional. Hoje nós temos 141 alunos matriculados no MOOC de Lovelace. O MOOC de Python em C não tem nem três meses de existência e até ontem tinha 796 participantes. Então, um número muito alto de pessoas participando do MOOC, muitos certificados emitidos e a gente observou também que muita gente titulando, Duquesa, Condessa, Biscondessa, então, realmente está havendo, está havendo um grande engajamento no curso. O MOOC de Robótica que iniciou não tem nem um mês, eu acho, já tem 121 alunos. Isso, 27 dias, não é, Mônica? Isso, então, já tem 121 alunos participando do MOOC de Robótica. E, para a nossa surpresa, a gente teve várias duquesas formadas, até ontem a gente tinha 13 duquesas lá no Jopi Metel, Cristiano de Alves Lopes 11 duquesas, José Damasceno 18, não é? 13, 13, meu óculos preciso mudar, no total de 37 duquesas. Na outra oferta, a gente só conseguiu formar, acho que foram quatro duquesas, quatro duquesas, então, a gente realmente está comemorando por esses resultados. E parabéns às Cortes Baixo Guandu e de Mantenópolis pelo empenho em formar essas duquesas. Pode passar? Já estamos terminando. Bom, e tudo começou com essa reunião aí. Foi a única vez que a gente conseguiu juntar todos os diretores. Estávamos na pandemia, então, o Jalbi ali, ele que articula com as escolas, aí os diretores, o professor Rodrigo, o professor Edivaldo e o professor Euler também. Então, a gente teve uma reunião para decidir quando que seria o projeto. e aí eles abraçaram realmente, abraçaram realmente a oferta do curso e envolveram as escolas na participação do projeto. Pode passar? Bom, aí a gente tem o trabalho da ocupação. A corte agora, ela está tomando agora todo o Estado do Espírito Santo, então, a gente faz a ocupação dos polos. Então, a gente não vai como inimigo, a gente vai como amigo, não é, Cátia e Márcio? Então, aí eles apoiam a ocupação dos polos, o AB, a gente leva a nossa bandeira da corte e, a partir daí, aí a corte toma conta da cidade, envolvendo os alunos. Então, todo polo que a gente vai, a gente tem uma foto com a bandeira da corte simbolizando a ocupação do polo, o AB, que está contemplando a oferta da corte. E agradeço muito o Márcio e a Cátia, realmente, eles abraçaram o projeto e se envolveram com os diretores das escolas, superapoiaram. Então, realmente, o sucesso da corte também tem muito crédito deles também. Pode passar? E aí, as meninas, elas gostaram muito da robótica, sempre assim, elas fazem pensamento computacional, a gente tem aquelas brincadeiras, aquela dinâmica do jogo, aí, quando chega no C, já começa a dar aquela desanimada, a linguagem C. mas na robótica, elas gostam, então, elas montaram algumas engenhocas, elevador, ventilador, foi a professora Jussara que orientou as meninas, e o professor Joaquim também, junto com a Jussara, orientou as meninas no projeto dessas engenhocas aí. Elas apresentaram lá na festa da família do Jovem Pimentel, eu fiquei realmente encantada, porque eu não conseguia fazer aquelas coisas que elas fizeram, o ventilador ali, todo personalizado, elevador, então, parabéns aí à professora Jussara, ao Joaquim, pelo envolvimento das meninas nos projetos de robótica. Pode passar? Então, ali, o primeiro dia na escola Cristiano Dias Lopes, elas ficaram muito felizes com o presentinho que elas ganham da corte, e estava iniciando. E eu lembro de uma fala do diretor, ele incentivando as alunas, não, todas vão ser duquesas, vocês vão ser duquesas. E, realmente, ele engajou, a gente tinha aula ali de robótica, sempre muito ativas as aulas, e a gente teve esse cuidado de a gente fazer uma proposta gamificada, porque adolescente, eu sempre falo isso para os meus orientantes, os adolescentes, eles nunca ficam satisfeitos com nada, então, sempre reclamando, com sono, e aí, eu sempre falava para os meus alunos, tira foto deles, se eles estiverem rindo, felizes, realmente você teve uma prática educativa muito bem sucedida. Uma dessas práticas foi até em Baixo Guandu, em Baixo Guandu, realmente a criatividade estava florando lá, elas criaram as histórias fantásticas, os contos fantásticos de Baixo Guandu, era uma dinâmica, um joguinho que a gente tinha feito lá para fazer uma sequência do pensamento computacional, elas criaram histórias fantásticas, achei fenomenal, muito lindo, estudando, teve uma aula que elas estavam fazendo aula de programação, não sei se era seu, era pai, então, elas estavam cantando, nunca se viu isso na programação, meninas estudando programação cantando, saiu lá na página da corte, então, realmente, eu fico muito feliz com esses resultados, porque é muito difícil agradá-los, eles nunca ficam satisfeitos, mas, a gente chegou a ver esse tipo de cena, os alunos cantando, fazendo programação, muito bom, pode passar, e ali o depoimento do Arthur Gomes, a corte ficou muito orgulhosa, ele fez um grande elogio para a corte, de estar aprendendo programação, com coisas reais da programação, caixa de supermercado, então, achei muito bacana o depoimento do Arthur, ali as nossas aulas, e às vezes eu não tinha como ir dar aula, por conta de ser muito longe, e eu tenho várias demandas aqui em Vitória, mas a gente fazia aula por telepresença, e o tutor dava ali assistência, então, a gente explorou muito isso, a telepresença, quando a Jussari, nem eu, a gente podia ir dar aula, a gente fazia aula por telepresença, e a menina tinha a mesma aula que a gente dá aqui em Vitória, conversamos aqui com a colega, a secretária de educação, por telepresença, e hoje a gente conheceu pessoalmente, pode passar? Bom, então, a gente tem um jeito muito lúdico de aprender programação, então, quando eu vejo esses painéis coloridos, a gente tinha um problema muito sério com os adolescentes, eles não gostavam de escrever, e aí, eu falei assim, não, mas escrever, eles não podem perder essas habilidades, e aí a corte adotou um padrão de brilho, neon, então, eu comprei umas canetinhas com neon, papel preto, num papel branco, ninguém tem ânimo para escrever alguma coisa, só faz porque é obrigado, mas as canetinhas neon, os post-its luminosos, aí as meninas aprenderam as linguagens de programação colando esses post-its aí, dando cor, brilho, música, a aprendizagem aí de programação que nem sempre é tão atrativa, então, é assim que a gente ensinava a linguagem, então, eu, por exemplo, linguagem C, eu ficava um semestre aprendendo a linguagem C, aí as meninas não, a gente escondia as palavras reservadas no laboratório, aí elas caçavam tesouro, e aí elas achavam as palavras da linguagem, e aí elas tinham que prestar atenção na aula, do que a gente explicou sobre a linguagem, e colar aquilo que ela entendeu, do que o professor explicou, lá no painel, então, a gente fez essa exploração das cores, então, a corte hoje escreve no preto com brilho, então, esquecendo o papel aí, o caderno branco, lápis, então, a gente incentivou, pode passar, ali eu fui presente, pode voltar ali rapidinho, eu fui presenteada, como um, foi o pessoal do Job Pimentel e do Cristiano Lopes, eles me deram, um conjunto de produtos da terra, nossa, fiquei encantada, o café eu fiquei tomando durante um mês, muito gostoso, o café de Mantenópolis, amei mesmo, e ali, as meninas, ali, embaixo do Guandu, a Mônica ali, a Carol fazendo milagre, a turma muito grande, várias meninas, e ainda tinha uma fila de suplentes tentando fazer o curso, não conseguiram, e as bandeiras também, elas abraçaram, e os projetos de robótica, de programação, foi bem ativo o nosso curso, pode passar? E aí nós tivemos a honra de ter a visita da vice-governadora, daqui a pouco ela está chegando, ela fez um vídeo muito legal, com a corte de Baixo Guandu, aí a secretária ali de Educação, o Márcio, também participaram, e aí tiveram essa visita de honra lá na corte delas, e a de Mantenópolis vai ter hoje, até daqui a pouquinho a vice já está chegando. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode? Bom, aí o que eu falei, alguns momentos lá, muito legais, Baixo Guandu, as meninas, com as canetinhas de neon, papel preto, lembra que eu falei, adolescente, eu não gostava de escrever, eu fiquei impressionada com os contos fantásticos de Baixo Guandu, vocês sabem como é que saíram essas histórias? A brincadeira era jogar dados que tinham figuras e elas criarem uma sequência lógica, o pensamento computacional envolvendo as figuras que caíram nos dados. Aí elas trouxeram isso aí, fiquei super feliz pela criatividade das meninas inventarem histórias, até eu estava no meio dessas histórias dos contos fantásticos, muito legais. E ali, uma coisa que a gente explora muito na corte são as atividades desplugadas. Então, quando a gente começou lá em Piúma, a gente usou as atividades desplugadas porque a gente estava sem computador. Então, aí a gente dividiu um grupo no computador, outro grupo fazendo jogos e o outro grupo fazendo atividades. E deu certo, as atividades desplugadas mantém aquela coisa de desenvolver as habilidades manuais cognitivas das meninas e tem as atividades na máquina também. Então, a gente faz essa diversidade dos métodos. Pode passar, já caminhando para o final da nossa apresentação. E aqui, o nosso amigo Márcio colocou em vários jornais a corte de Baixo Guandu, vários jornais capixabas apresentaram lá o projeto da corte e o Márcio mobilizou tudo isso aí. Coordenador de polo e ali elas fizeram também o projeto de robótica. Elas se envolveram para construir o projeto, o ventilador, o elevador. Pode passar? Fazemos o brinde da corte a todas essas cortes que estão sendo formadas hoje, todas as meninas da corte, essas meninas todas do CFO aí, brindando o grande sucesso da corte que foi nesse ano. Pode passar? Bom, antes de passar para o professor Daniel, a gente tem uma nova proposta agora da corte. A corte agora vai ocupar todo o estado do Espírito Santo, ocupando os polos UAB do Espírito Santo, em parceria com universidades. E eu gostaria de convidar a minha equipe, o Joaquim, a Mônica, a Carol, que já está aqui do meu lado. Ah, tá, tudo bem. A Jussara também. E o Lucas, o Lucas não conseguiu vir. Eu sei que vocês sentiram falta dele, mas não conseguiram vir. Então, gostaria de chamar a minha equipe, a Mônica, a Carol, Jussara. A Jussara, junto comigo, é professora do projeto. A gente teve uma inovação na corte nessa oferta, porque a gente agora não manda só o tutor que sabe automação. A gente manda um tutor que estuda pedagogia. A Mônica e a Carol são pedagogas, então, vão os tutores lá ensinar a parte técnica, o Lucas e o Joaquim, ensinam programação, ensinam robótica, e elas fazem a parte das metodologias ativas, a parte didática, e dão todo o suporte pedagógico para o tutor. Então, realmente, essa foi uma aposta muito boa da corte, de trabalhar o pedagógico com técnicos juntos, na tutoria e em sala de aula. E a Jussara desenvolveu na sua pesquisa... Você quer falar um pouquinho da sua pesquisa? Quer não? Então, a Jussara desenvolveu a pesquisa dela de mestrado nas turmas de Mantenópolis e Baixo Guandu, e as aulas de robótica tiveram um excelente resultado de todas as turmas, tanto de Baixo Guandu quanto de Mantenópolis, e tudo vem de um trabalho de pesquisa, aluno de mestrado. Então, a gente está oferecendo coisa nova para os nossos alunos, coisa que eles não vão ver em outros cursos. Então, porque a gente integra, de fato, o ensino, a pesquisa e a extensão, juntando o pedagógico, juntando o técnico, o trabalho de pesquisa da professora Jussara. Então, assim, eu só tenho a agradecer à minha equipe, só funciona porque a gente trabalha com essa equipe maravilhosa, e eu faço aqui todas as honras da corte para vocês. Tá bom? Muito bom. Então, essa, a gente agora tem uma nova perspectiva na corte de Lovelace, que são os MOOCs de Lovelace, curso híbrido de pensamento computacional, programação e robótica, na perspectiva da educação 5.0. Então, é a mesma coisa do que a gente fazia antes, oficinas, aula inaugural, aula de atendimento, e os MOOCs, só que agora a gente tem duas ações novas na corte, que é a formação de professores, a gente forma com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, os nossos professores, e os da SEDU, e o estágio dirigido para as meninas. As meninas que fazem agora o projeto do corte de Lovelace, as 12 melhores duquesas, elas são premiadas com o estágio, que elas vão poder desenvolver a prática de programação, vão ganhar uma bolsa, ganham uma bolsa, então, o projeto está evoluindo. A corte não para, a corte realmente não é para amadores. Pode passar? E, nesse momento, tudo que a gente faz, a gente divulga nas nossas páginas da corte de Lovelace, e eu gostaria de convidar o subsecretário Dênio, nesse momento, que ele vai falar um pouquinho dessa parceria, bem rapidamente, dessa parceria que a gente tem agora com universidades, com as ações de formação de professores e estágio dirigido, e a SECTIDES, junto com universidades, é que está patrocinando essa nova oferta da corte. Eu tenho uma apresentação de... Você pode botar para mim? Apresentação, pode botar para mim? Bom, gente, boa tarde, não é? É surpreendente, realmente, essa evolução, porque, quando eu conheci mais de perto, a ideia da corte de Lovelace foi num evento que estava acontecendo na UFES sobre as mulheres na ciência. E aí eu peguei e levei a Márcia lá nessa reunião, falei, não, você vai lá representando o IFES na reunião. Ela chegou na reunião, contou essa história, a vice-governadora estava lá, e a vice-governadora imediatamente falou assim, não, isso aí é muito bom. E, a partir daí, a gente começa uma parceria, corremos atrás de arranjar recursos para começar esse processo, e, realmente, aquela ideia lá atrás era muito boa, do jeito que está hoje, então, nem se fala. Tendo em vista isso, o governador Renato Gazzagrande, no final do ano passado, em novembro, nós lançamos... Volta só um pouquinho para o início disso. nós lançamos um novo programa a nível do Estado do Espírito Santo chamado Universidades. Ele é novinho, talvez a maioria de vocês não conheça ainda. A Universidade chama assim porque ele reúne um monte de programas, vários programas, principalmente de graduação e pós-graduação, no Estado do Espírito Santo todo, e a base para fazer essa operação é a UFES, o IFES e os polos da UAB. Essa é a grande base que a gente está usando para trabalhar a universidade, que é a oferta de vaga pública e gratuita no Estado todo, de graduação e pós-graduação. Só que a gente não fica só com graduação e pós-graduação, nós também apoiamos outras iniciativas, como vocês vão ver. Só para ter uma contextualização um pouquinho melhor, a universidade é isso, então, ela reúne todos os programas do governo na área educacional, técnica e superior. Então, nós temos o qualificar, temos os cursos do SEETS, temos a parte de formação continuada, pesquisa e inovação, e começamos com esses três eixos, três eixos, a corte de Lovelace, acho que é esse aqui, a corte de Lovelace está aqui, pesquisa, extensão e inovação, está certo? É ali que ela está, e exatamente por ali que eu chamamos a Marcia, falando assim, Marcia, está muito bom o negócio aí, mas está muito pouco, está muito pouco. O que vocês estão fazendo está excelente, mas está muito pouco, então, nós temos que fazer isso no Estado todo. E ela é doida, topou, está certo? Ela é doida, topou. Topou, porque trabalha com a gente mesmo. Então, o governador Renato Casagrande, no ano passado, criou essa nossa universidade, e esse ano nós já lançamos isso aí, está certo? 600 vagas de pós-graduação, que já estão andando, e 320 vagas de graduação. Em que curso vocês acham que a gente lançou? Curso de graduação? Hã? Fala? Não é robótica, mas passou perto. O primeiro curso que a gente lançou é tecnólogo para sistemas de internet. Está certo? Então, ele está sendo ofertado em oito polos no Estado, inclusive em Baixo-Gmandu, em Mantenópolis. A sociedade de vocês, além de ter recebido a Corte Love Leis, recebeu também, está recebendo também, esse curso de graduação. Vocês não estão no momento de fazer ainda, mas, quem sabe, vocês têm alguém que vocês podem informar. Hoje é o último dia para a inscrição. Último dia. A inscrição é online, muito fácil de fazer. Ok? Então, e 160 vagas de aperfeiçoamento. Aqui estão esses polos aqui, foram os polos que receberam... Os polos que receberam esse curso de graduação. Está certo? Como vocês estão vendo, Baixo-Gmandu e Mantenópolis estão aí. E agora vamos falar da Corte. A Corte, a gente fez uma mudança. Foi uma combinação nossa. A Corte está sempre evoluindo. Não é isso, Márcio? E a gente queria que, além de que vocês sejam formados, as meninas e meninos de cada município fossem formados, formassem também mais gente para ficar lá, para que pudessem continuar esse processo depois. E aí, junto com a SEDU, nós vamos formar também professores da rede pública em cada município desse que tiver a Corte de Lovelace também. Então, dessa vez, nós introduzimos esse processo aqui de vagas para professores multiplicadores. Muito bem. Esse daqui é o projeto completo. Ele vai acontecer em nove municípios por ano, 40 vagas por polo. Serão, no total, 20 professores multiplicadores. E o investimento está ali. Aqui embaixo está o total de vagas em três anos. Está certo? Aqui. Em três anos, nós vamos ter 1.080 alunos, todos os polos, e 60 professores formados. Um investimento total de 1 milhão e 500 mil. E nós precisamos ter muito claro isso. Nós podemos ter pessoas, como a Márcia e a equipe dela aqui, que se dedicam, os professores da SEDU, você lá no Polo, mas se não tiver alguém que está no governo disposto a apoiar isso, a gente não chega em lugar nenhum. E aqui vocês viram, tanto a vice-governador quanto o governador, abraçaram a causa. E aí, hoje, nós temos a universidade, esse monte de cursos, e vamos ter a Corte de Lovelace espalhada no Estado todo. Bom, aqui estão como vai ser o processo. A seleção de alunos é feita pela escola. A escola vai ser discutida com a SEDU, quais são as escolas que vão ser ofertadas. A seleção de professores também é lá na escola. Então, não adianta entrar, ligar para mim, perguntar, eu quero fazer. Não, não é comigo, é na escola, por favor. A gente não se mete como vai acontecer isso. E os três primeiros de 2022 serão esses aqui, Cariaci, Caracruz e São Mateus. Um da Grande Vitória e dois do interior. Esses são os três municípios onde vai acontecer esse novo projeto da Corte de Lovelace. É isso. E, assim, eu queria, além de falar isso para vocês, dizer que vocês que fizeram o curso, estão em uma posição privilegiada em relação às demais pessoas da sociedade como um todo. Por quê? Acho que eu não preciso dizer que o mundo está cada vez mais, cada vez mais digital. Cada vez mais a pessoa está ali com o celular na mão, fazendo qualquer coisa com o celular. Não é isso? É o celular e diversas outras coisas. Cada vez mais existe uma interface. Vocês aprenderam o que é uma interface. Não é isso? Aprenderam uma interface. Você sabe o que é uma interface? O que é uma interface? O celular é uma interface. Está certo? A sua tela, o seu computador é uma interface. Por quê? Ele está entre o mundo e você. Então, cada vez mais a gente vai ter interfaces entre nós e o mundo real. E vocês, todo mundo aqui trabalha com isso, mas a maioria de nós não sabe o que está fazendo. Fica que nem macaco repetindo os movimentos que alguém ensinou. Vocês não. Vocês sabem o que estão fazendo. Porque vocês estão olhando do lado de trás da tela, entendendo o que acontece atrás daquela interface. Isso é um diferencial enorme. Eu falo e tenho falado também para o nosso governador que, na verdade, todos os alunos, todos os alunos do ensino final, do ensino fundamental, início do ensino médio, tem que ter aula de programação. Não é porque o cara vai ser programador. É porque ele precisa entender o mundo. E o mundo é um mundo que depende disso. A gente tem que saber como funciona o mundo digital. Antigamente, a gente estudava só como funcionava a plantinha, como a árvore crescia, como era o cachorro. Hoje, a gente tem que entender o que roda dentro do computador. Isso é absolutamente fundamental, como é fundamental o resto da ciência à base. Então, vocês estão na frente. Como disseram todos até agora, não parem por aí. Mesmo que você vá fazer medicina, não importa. Quando você chegar na frente do equipamento, você entende o que está acontecendo atrás dele. E o outro do lado que não fez isso, ele vai saber usar o equipamento, mas não vai entender o equipamento. Isso é uma diferença grande. Então, parabéns para vocês. E vamos torcer para que a gente continue com pessoas, como a Márcia, como a nossa vice-governadora Jaqueline, como o nosso governador Renato Casagrande, que apoiem e trabalhem por causas tão importantes quanto essas. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado a Márcia, ao Dênio. E, nesse momento, anunciamos com muita honra a nossa vice-governadora do Estado, do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Já está conosco. E eu chamo o Jaque para cima. Pode vir aqui tomar o seu lugar na corte, a nossa vice-governadora. E vamos aproveitar já a nossa ilustre presença da vice-governadora. Aqui em cima, por favor, para fazer uma fala e o seu pronunciamento, por favor, a nossa vice-governadora do Estado, do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, a quem eu peço novamente uma salva de palmas. Ai, meu Deus. Nossa, que alegria. Ai, vou falar daqui de baixo. Eu gosto de falar pertinho. Que coisa boa estar aqui com vocês. Nossa, muito feliz. Professora Márcia, aquele encontro de 2019. Eu espero que Maranei entre por essa porta, porque nós tivemos o primeiro encontro. Ai, meu Deus. Obrigado. Obrigada. Que coisa linda. Olha como é que eu fiquei bonita. Obrigada, meninas. Ai, que felicidade. Eu queria vir correndo. Estava em Aracruz, agora, no IFES, onde a gente conseguiu ali, junto ao reitor, nosso magnífico reitor, e junto aos diretores do IFES, uma parceria também com a Petrobras, para poder fazer a ampliação do bloco H, o bloco G, a professora Márcia e a professora Vanessa. Foram vocês duas, né, Daniel? Que me incentivaram a, primeiro, conhecer a cor de Lovelace, depois ir à Brasília, correr atrás de um dinheirinho, né, Daniel? Olha, Jaqueline, tem um dinheirinho lá que dá para a gente ampliar. Ah, mas o dinheirinho é de quem? Ah, de um deputado lá. Corre atrás, Jaqueline. Ai, eu fui lá em Brasília, bati nas portas dos deputados, e o Daniel me deu os caminhos, e a gente conseguiu fazer o primeiro projeto, que foi tirar de dentro do Sephora, da Físico, de Vitória, do IFES de Vitória, para levar aqui para a Grande Vitória, para as escolas estaduais. Aline, em seu nome, eu quero agradecer imensamente a equipe da educação, da nossa secretaria, o Vitor de Anjo, que é o nosso querido secretário, todos os professores que estão aí da nossa SEDU. Vocês foram fundamentais naquele momento que eu dei um desafio. Falei, Márcia, Vanessa, o que vocês acham de a gente fazer esse negócio itinerante, levar para um lugar onde talvez tem pessoas que não sabem, nunca imaginam o que é robótica, o que é programação. Lá no Morro do Quadro, lá em Flechal 2, onde eu cresci, lá em Nova Rosa da Penha, o que você acha? E essas duas mulheres falaram assim, conte com a gente, nós estamos juntos, se você conseguir o projeto, nós vamos levar. E aí o sonho que começou lá, conhecendo o projeto da professora Márcia, da professora Vanessa, com as outras condensas, duquesas e todos os títulos que tem na corte, eu tive a oportunidade, então, de participar desse momento, levando para a grande vitória. Mas aí a minha grata surpresa foi quando falou, bem assim, ó, já temos polo no Espírito Santo. E eu fui lá para Baixo Guandu, conhecer as meninas de Baixo Guandu, onde eu estou ganhando esse laço vermelho para marcar a nossa história. Obrigado, Baixo Guandu. E não tive a oportunidade de ir a Montenópolis. Não foi, Montenópolis? Que é outro. Cadê as meninas de Montenópolis? Talvez vocês possam me dar um laço amarelo no próximo encontro. Ou dourado. Vocês, eu tentei até também ir lá no polo de vocês, não foi possível, mas parabéns, parabéns pelo desafio. Eu... Chegou a Maranei, eu quero pedir uma salva de palmas para a Maranei. Vem cá, Maranei. Deixa a mochila aí, Maranei, fica aqui do meu ladinho. A Maranei, ela é a gestora e idealizadora do projeto Agenda Mulher. Nossa, nós estamos aqui na dobradinha quase, hein? Estamos. Roxinho com branco. Maranei é a idealizadora, é a nossa gestora. Hoje ela está na subsecretaria de trabalho, geração de trabalho, emprego e renda. Mas ela está por um tempo lá, porque, com certeza, a gente vai abrigar o Agenda Mulher em uma das pastas, porque a vice-governadoria, até dezembro, tem uma mulher vice-governadora, e a gente não sabe ainda como será o próximo ano. Mas a gente tem certeza que o projeto Agenda Mulher veio para ficar, e o Corte de Love Lace veio para ficar, para crescer, para ampliar, e para virar um grande programa. Vocês vão ganhar prêmios no Brasil, porque, se Deus quiser, onde eu estiver, Dênio, pode ter certeza, além de falar do Agenda Mulher, que eu coordenei, que eu fui a gerente, que eu fui tudo, assim, se virindo, a gente foi tudo no Agenda Mulher, articuladora das políticas públicas, nós também abraçamos o Corte de Love Lace como esse projeto, porque ele iniciou no coração dessas duas mulheres, inicialmente, com um intuito. Jorge, que está aqui, está na minha assessoria, quero cumprimentar meus assessores que estão aqui, que foi resgatar, trazer para perto as meninas que, muitas vezes, na adolescência, no ensino médio, têm uma gravidez inesperada, precoce e abandonam o ensino médio. Às vezes, por vergonha social, às vezes, porque adquiriu responsabilidades que não estavam sendo planejadas, não estavam pensadas. E aí, esse projeto nasceu no coração dessas mulheres, primeiro, com esse intuito. Vamos fazer algo que atraia essas meninas para perto da gente. Está aqui a nossa vice-reitora. Gente, não tinha te visto. Uma salva de palmas para a nossa vice-reitora. Para a reitora. E aí, assim, eu me apaixonei, naquele dia, você esteve comigo lá também, pelo projeto, pela ideia, de falar assim, realmente, quando uma menina, por uma questão de ter chegado na sua adolescência, na sua juventude, ela tem uma gravidez precoce, muitas vezes, pela vergonha social ou pelo excesso de trabalho, ela abandona o ensino médio. E aí, o projeto nasceu assim, vamos trazer para perto? Quem sabe a gente incentiva e a pessoa volta. Só que o projeto tomou outros rumos, tomará outros rumos, porque agora nós já temos os condes também. Então, não é só mais a corte das meninas. A corte continua sendo corte de Lovelace por causa da nossa querida Ada de Lovelace, a primeira programadora do mundo, mas agora nós também temos os nossos condes e até os nossos professores, nossos programadores. Eu falei ali com a minha amiga que a Mônica, Mônica, vamos levar para dentro do presídio feminino. Tem um de Colatino, um de Cariacica, porque as mulheres que estão lá, as meninas que estão lá, muitas delas foram parar lá por amor. Jaqueline, é verdade, por que essa menina está presa com 22 anos, 23 anos, talentosa, por que ela está no presídio? Por amor. No Iazes agora também, semana que vem no Iazes, em julho, já vai estar no Iazes. Salva de palmas aí. O Iazes é onde nós vamos recuperar esses nossos adolescentes, mas no presídio, quando vai ser talvez uma próxima etapa, é justamente porque eu ouvi casos que eu vou nos presídios. Tem uma frase de Dom Luiz Escandian que diz assim, perto dos olhos, perto do coração. Então, quando eu vou num presídio, eu vejo aqueles talentos, meninas que cantam, que dançam, que fazem um monte de coisa, que estão fazendo qualificar ES, estão se preparando, e quando você ouve uma história, eu falo assim, por que você está aqui? Ela diz assim, por que eu namorava um menino, que ele se envolveu com tráfico, mas eu era tão apaixonada, e eu fui para dentro de um presídio levar droga escondida para ele, e eu estou aqui. E ela abandonou o serviço, abandonou a escola, está lá, muitas vezes a família, às vezes, não visita, às vezes, não visita. E o que nós queremos? Trazer para perto, para dizer, você tem oportunidade. Há 300, pouco mais de 300 metros daqui, que eu trabalhei 15 anos, a minha barraca de camelô era ali, descendo aqui, essa rua. Depois, se vocês quiserem tirar foto naquele Palácio da Fonte Grande, isso aqui é um palácio, Palácio da Fonte Grande, lá é o Palácio Anchieta. Eu, muitas vezes, passava aqui, Daniel, para ver o Palácio da Fonte Grande. Muitas vezes, eu vi os carros pretos passar ali pela praça, até uma professora chegar para mim e falar bem assim, menina, você fala tão bem, por que você não faz direito? E eu falei para ela, eu não posso, só tem a quinta série do ensino fundamental. Eu parei de estudar, com 14 anos, porque eu tive que trabalhar e montar a barraca para sustentar a minha família. Eu tive uma filha, mãe solteira, então, eu tinha que cuidar da minha filha e tem uma creche aqui chamada Menino Jesus. A minha segunda filha ficou aqui nessa creche. E, mais de 15 anos que eu trabalhei de camelô, eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu vou ter uma história diferente, porque eu sempre me via falando para muita gente, até essa professora chegar e falar, por que você não faz direito? Eu falei para ela, eu não posso, só tenho a quinta série do ensino fundamental. Ela olhou para mim, naquela turma de alunos, e falou assim, olha para esses alunos, eles serão bacharel em direito no final do ano. Nenhum deles é melhor do que você. Se você quiser, você pode fazer direito. essa professora plantou uma semente no meu coração, sem que ela talvez soubesse, ou até mesmo eu. Mas eu saí dali e fui aqui para cima, atrás desse prédio. Se vocês quiserem depois ir lá no meu gabinete, vocês vão ver que meu gabinete dá para uma ladeira. Foi onde eu estudei, na ladeira do São Bento, como, Jaqueline, na EJA. Pegava a postila, vinha para a barraca, pegava a postila, ia para a barraca, pegava a postila, 20 de português, 30 de matemática, 15 de história, 15 de geografia, 20 de não sei o quê. No inglês eu agarrei, Dênio, mas não passava no inglês de jeito nenhum. Não aprendi o verbo to be até hoje, depois quem quiser me ensina, porque eu ficava, até o professor ficar com dó e falar assim, passa, menina. E aí eu fui para o ensino médio, fazer EJA. E aí você me pergunta, Jaqueline, hoje, eu tive dois diplomas, o de vereadora da minha cidade e o de vice-governadora do estado, a primeira mulher, mas o diploma da Jaqueline chegou em 2020, quando eu me formei bacharel em direito, para honrar aquela professora e todas as professoras, todas, todos os professores do Brasil. Porque quando um professor, uma Márcia, uma Vanessa, uma Mônica, chega para você e diz assim, você pode, não está contando uma história, está dizendo que você pode. Cadê a Nara? Cadê a Nara? Nara, parabéns. você é aluna da EJA e você foi a única da sua turma de 16 alunos que falou, eu vou fazer o curso do começo ao fim e você fez. Eu queria te dar um abraço. e eu vou se virar para não chorar, claro, não é? Parabéns. Está feliz? Muito. Você já tinha tido acesso a programação robótica, essas coisas? Não. Foi a primeira vez? Foi. E a experiência? Foi maravilhosa. Você é aluna da EJA? Sim. Aluna da EJA, várias pessoas da turma dela teve oportunidade, mas ela disse, eu vou começar e vou terminar. E é isso que ela está fazendo hoje, vai sair daqui com certificado. Qual o título dela? Membro? Condessa. Condessa, Nara. Muitas palmas. Parabéns. Obrigada. E eu, graças a Deus, agora terminando esse ciclo, Daniel, dia 30, quinta-feira, lá em Cariacica, eu vou lançar o meu primeiro livro. Como a periferia me levou para a política e me fez vice-governadora. Vai estar liberado depois para vocês lerem. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Vocês merecem tudo o que vocês sonharem. Sonhe, mas sonhe alto e muito alto. E o máximo que vai acontecer é realizar o sonho às alturas. Vou ir longe. Vocês merecem. Parabéns, professores. Parabéns ao Ips. Parabéns, Daniel. Um abraço. Continuando a festa da realeza do ensino de computação capixaba, neste momento, a rainha da corte de Loveleice, a professora doutora Márcia Gonçalves de Oliveira, irá conceder o título de condessa de Loveleice à nossa vice-governadora do Estado do Espírito Santo, Jaqueline de Moraes. Com todas as honras da corte de Loveleice. Pode gerar, Mônica, para ela. Obrigada, Mônica. Mais uma salva de palmas à nossa condessa, vice-governadora, Jaqueline Moraes. Reforçando aqui o convite, o lançamento do livro é no dia 30 de junho, agora às 19 horas, no Matrix Mix Hall em Cariacica. Origens. Como a periferia me levou para a política e me fez vice-governadora. Continuando as homenagens da corte, a rainha da corte de Loveleice irá convidar agora para receber as menções honrosas àqueles que apoiaram, contribuíram e viabilizaram a execução do projeto Corte de Loveleice nos municípios do interior Capixaba. Representando o secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, a representação da SEDU, por favor, aqui à frente. Isso, gostaria de convidar os representantes da SEDU, do secretário Vitor de Ângelo, para receber a menção honrosa. Toma a Mônica, pode entregar. Isso, a caneca. Essa é a nossa menção honrosa ao secretário Vitor de Ângelo, aqui representado pelo Jalbe, pela Aline, pela... Qual o seu nome? Rosângela. Entregar ele. Uma salva de palmas. Convidamos agora a representação do prefeito de Baixo Guandu pelo apoio direto do projeto. A representação do prefeito de Baixo Guandu que está aqui entre a gente, por favor. A secretária. A nossa secretária. Pode entregar a Mônica. A secretária Kelly Cristina Damasceno Gama, pelo apoio ao projeto e representando aqui e representando aqui o prefeito Lastênio Luiz Cardoso. Agora é a Cátia. A representante da Secretaria de Educação de Mantenópolis, Júlia Batista do Nascimento. Pelo apoio ao projeto também convidamos aqui à frente. uma salva de palmas, por favor. Pode entregar. Uhul! Agora a próxima. Cátia. Eu vou ficar lá do outro lado, tá bom? Porque eu tenho que apoiar. Não, não. Não, a Cátia é caneca. A coordenadora de Polo UAB de Mantenópolis, Cátia Carla Gomes Nogueira Vilela, pela viabilização e divulgação do projeto no Polo UAB de Mantenópolis. Uma salva de palmas. Uhul! 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 O coordenador de Polo UAB de Baixo Guandu, Márcio Guilherme Wagner Marques. Uhul! Uhul! Pela viabilização e forte divulgação do projeto em Baixo Guandu e pelo notório cuidado e engajamento para com os alunos e alunas. Uhul! Ela, que é a idealizadora da execução do projeto Corte de Lovelace nos municípios do interior Capixaba, convidamos para uma breve fala para vocês e também para receber a homenagem Maranei Lopes Araújo. Uhul! Maranei! Maranei Lopes Araújo Pega para ela mesmo. Pode estragar. Tira foto. É, tira foto. Fica aqui no meio, Mar. Fica no meio aqui. Nossa subsecretária agora, hein? Boa tarde! Boa tarde! Aê! Agora gostei. Meninos, meninos, eu queria dar os parabéns a vocês. Queria dizer para vocês que eu venho da escola pública, eu estudei minha vida na escola pública também, eu estudei em escola particular com bolsa e eu tenho certeza que a educação transforma a vida das pessoas. É só pela educação que a gente transforma a vida das pessoas. Também sou professora de educação física, assim como a professora Márcia, e tenho muito orgulho de estar aqui com vocês e muito orgulho de trabalhar com a nossa vice-governadora, Jaqueline Moraes, que me deu a oportunidade, Jaque, de estar aqui e de, com o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, passando por diversos professores, poder falar para vocês hoje. Parabéns, continuem, e como disse a nossa vice-governadora, sonhem, sonhem alto, sonhem grande, que sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Parabéns. Convidamos também o articulador da SEDU, responsável pela execução do projeto Corte de Love Lace nas escolas da Rede Estadual dos Municípios do Interior Capixaba, Jauber Boa Camilo. Uhul! Uhul! Muito obrigada por tudo, tá, Jaude, sem você? Obrigada. Obrigada, Jaume. Convidamos também a representação da nobreza da Corte e idealizadora da execução do projeto Corte de Lovelace nos polos da UAB, o que possibilitará a execução do projeto em vários municípios do Estado do Espírito Santo, professora Vanessa Batechim. Com todo orgulho, convidamos agora duas alunas representantes de novos públicos alvos da Corte de Lovelace, que destacaram-se como exemplos de dedicação ao projeto. De Manthenópolis, Maria Emília Dias Maforte. Ela que é a menina de Lovelace mais nova do ensino fundamental da Corte de Lovelace. Maria Emília, parabéns, seu gênio. Tirar uma foto aqui na vez. Maria Emília pode aguardar aí, depois da foto. E convidamos, de baixo guandu, Naara Idricks, França. Ela que é a única aluna da educação de jovens e adultos. Mais uma salva de palmas à Maria Emília e à Naara França. Os diretores das escolas. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Job Pimentel, de Manthenópolis, Rodrigo Vilela Lucas Martins. Representando o Rodrigo, então, estará presente conosco, por favor. A Sueli, mais uma salva de palmas para a Sueli. Representando a Escola Job Pimentel, de Manthenópolis. Enquanto a Sueli vai tirando as fotos, representando a Escola de Ensino Fundamental e Médio, Cristiano Dias Lópolis, também de Manthenópolis, Edivaldo Menegazo, de Almeida. Moara, representando a ele aqui para a gente. Sueli, se você quiser aguardar um pouquinho, depois faz uma foto vocês três. Só aguardar. Representando a Escola de Ensino Fundamental e Médio, José Damasceno Filho, de Baixo Guandu, Henrique Simões, de Miranda Neto. A Jaqueline. E a Escola de Ensino Fundamental e Médio, Dr. Jône dos Santos Neves, de Baixo Guandu. O Heller dos Santos Moraes. A esses quatro diretores e representantes das diretorias de escola, o nosso parabéns e muito obrigado. Convidamos agora os professores dessas escolas. A Moara volta aqui com a gente, Cristina de Oliveira, da Escola Cristiano Dias Lopes. Volta também a Jaqueline Anacapiche de Oliveira, da Escola José Damasceno Filho. Antes vocês estavam representando os diretores de escola, agora é a vez de vocês. a Sueli Gonçalves Constâncio, da IMF Job Pimentel. A Estefânia Viana Lima, da Job Pimentel, também da Escola Job Pimentel. E também a professora Alec Sandro Rodrigues, que é coordenador de extensão do Cepó. Uma salva de palmas. Aplausos. 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 Faço menção dele, ele é o coordenador de extensão, ele que desenrola tudo lá no Cepó, para que a gente consiga passar pelas burocracias, fazer tudo certinho. A gente só tem a agradecer ao coordenador de extensão, Alex. Aplausos. 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 Temos a honra de convidar novamente a mesa que fez a fala de abertura, a nossa pró-reitora de ensino, Adriana Piontikovskis, a diretora do Cephora, Aline Freitas, por favor. Aplausos. A coordenadora Márcia. Aplausos. Aplausos. E também a nossa vice-governadora, Jaqueline Moraes, para fazerem as honras das entregas dos títulos da Corte e certificados em nome do Instituto Federal do Espírito Santo. Aplausos. 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 pode subir aqui pelo meu lado direito mais uma salva de palmas para a nossa duquesa quer ser a vitória Ferreira Cruz aqueles que chamamos chamarmos que não estiverem aqui a gente passa para o próximo podem subir aqui pelo meu lado direito e passarem aqui pela mesa e depois saírem no lado esquerdo para receberem a homenagem a viscondesa Eduarda Batista Moreira não a duquesa Kelly Roberta da Silva Pazzini a viscondesa Sara Dimbari o visconde André Luiz Matias a duquesa Elisa do Carmo Loureiro Schroeder a duquesa Yara Kelly de Jesus Jesus dos Reis o cavaleiro Joemerson Correia Chagas parabéns parabéns Conde Cauã da Vida Ezequiel A Viscondessa Ana Júlia Feldman Nunes A Duquesa Alessandra Benício Lelys A Duquesa Então vocês podem subir pelo lado esquerdo E aí saem aqui pela minha direita Tá bom? A Viscondessa Isabelle Rodrigues Lima O Visconde Davi Botelho Pereira A Duquesa Camille Lutge Maier A Duquesa Raíssa dos Santos Assunção Campini A Duquesa Elcilane de Jesus Bonen A Viscondessa Ana Clara Estorque Brito A Duquesa Maria Eduarda Pereira Sala A Duquesa Tauane Silva de Jesus A Viscondessa Tamir Zerminda de Oliveira Vieira A Condessa Maria Luisa Lírio Ferreira A Viscondessa A Viscondessa A Viscondessa Jayane Pinheiro Rocha A Viscondessa A Viscondessa A Viscondessa A Viscondessa Sara Felício Luiz A Viscondessa Eduarda Guiar de Souza Eduarda Guiar de Souza Não? A Baronesa Maria Luisa Cordeiro Sani Come A Duquesa Stephanie Alves de Paula Lembrem de depois de pegar os seus certificados parar aqui para o momento de foto A Duquesa Lohane Barcelos Garcia A Viscondessa Luana Israel da Silva Cordeiro Parabéns Obrigado A Condessa Naara Idris França Muito bem A Lida e a Stephanie, tem mais alguém debaixo do Guandu? Que ainda não foi chamado, todo mundo? Todos chamados? Então, não dá para esquecer da nossa duquesa, o Iane Fiorotti Lelis. Uma salva de palmas para o Iane. Agora sim, com 100% de baixo guandu, passamos então às escolas de Mantenópolis. Da escola Job Pimentel, a Viscondessa Ruane Gabriele de Souza. A Baronesa Raíssa Pereira dos Santos. A Viscondessa Agatha Kelly de Souza Fabrega. 07. A Baronesa Laurol Ainda da corte de Baixo Guandu, temos a viscondessa Ana Júlia Nunes. Então, Ana Júlia Silva da Vitória. Silvamente só trocaram o nome aqui, Ana Júlia. Ana Júlia, vamos chamar depois. A viscondessa de Mantenópolis da Escola Jovem Pimentel, Evelyn Lucindo Nogueira. A viscondessa Hedley Grace Nunes. A condessa Monique Ricardo Guimarães. A duquesa Alice Rabelo Escárdua. A duquesa Larissa dos Santos Pereira. A duquesa Aquila de Oliveira Almeida. Aplausos. 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 Obrigada. A duquesa Letícia Liborio de Laia. A duquesa Maria Luísa Maciel Vilaça. A duquesa Ana Clare Clara Rodrigues Valério de Moraes. Tirou sua foto? Obrigada. Ana Clare. A duquesa Emanuele Kézia Alves Dutra. A duquesa Eloá Cristine Vieira Ferreira. Parabéns. Parabéns. A duquesa Taisnara Gomes da Silva. A duquesa Maria Emília Dias Maforte. A duquesa Vera Naira Brandão Amorim Pereira. A duquesa Vera Naira Brandão Amorim Pereira. A duquesa Lara Rodrigues dos Santos. A duquesa Lara Rodrigues dos Santos. E a duquesa Fernanda Gomes Maciel Lisboa. Os formandos ainda de Mantenópolis da Escola Cristiano Dias Lopes. A condessa Heloísa Cristina Azevedo Oliveira. A condessa Jasmim Jaiandra Ribeiro Vidigal. Na escola Cristiano Dias Lopes. A condessa Heloísa Cristina Azevedo Oliveira. A condessa Jasmim Jaiandra Ribeiro Vidigal. Uma salva de palmas. A condessa Jaqueline Vasconcelos de Lima. A condessa Sofia Loren Nunes Teixeira. A condessa Sofia Loren Nunes Teixeira. A condessa Rainy Melo da Silva. A duquesa Priscila Ribeiro de Abreu. A duquesa Letícia Pereira dos Reis. A duquesa Rafaela Oliveira Ferreira dos Reis. A duquesa Rafaela Oliveira dos Reis. A duquesa Bianca Adeline de Oliveira. A duquesa Sâmela Trindade de Souza. A duquesa Kailane das Graças de Souza Nascimento. A duquesa Vitória Guerra Santos. A duquesa Emelie Cardoso da Silva. 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 Emelie Cardoso da Silva, que coloca a segunda apresentação. Que é a empresa que está premiando as cinco melhores duquesas. Ou seja, as duquesas que conseguiram a melhor pontuação no projeto. Então, eu gostaria... Você está com os nomes aí das duquesas? Isso, aí tem que sair da mesa. Todo mundo vai ter que sair da mesa. A mesa, então, a gente convida a mesa para que fique ali embaixo para acompanhar a premiação e, assim, a gente possa baixar a apresentação. Isso. Oi. Vitória Virtua. Vitória Virtua. Apresentação Vitória Virtua. Obrigada, Thaline. Bom, então, caminhando já para o final... Oi. Tá, tá, sim. Ah, não, lá é só o nome da empresa. Me dá aqui para eu ver a pontuação. Tá. Pode descer. Bom, então, como nós falamos na aula inaugural, nós iríamos premiar as cinco melhores duquesas, ou seja, aquelas que conseguiram maior desempenho, além de serem duquesas, elas conseguiram também a pontuação. É outra apresentação. Vitória Virtua. Isso. Ela está aberta aí. Formatura, área de trabalho ali. Isso. É a segunda, a segunda. A segunda. Isso. Perfeito. Então, como nós falamos na aula inaugural, a empresa ofereceu uma empresa de computação, de um pesquisador da UFIS, e ele falou que premiaria as cinco melhores duquesas do projeto. E eu gostaria de chamar agora as cinco duquesas top de linhas, que se superaram em todos os desempenhos. Primeiro lugar, Rainaira Almeida da Silva. Pode vir. Aí, cada duquesa recebe, por enquanto, o simbólico, o cheque de 100 reais, tá bom? Pelo prêmio aí que recebeu. Parabéns, Rainaira. Primeiro lugar, tá bom? Vai tirar foto. Tá, tá. Vamos lá. Próxima. Segundo lugar, Vitória Guerra Santos, com 212,7. Isso, pode entregar para ela. Parabéns, Vitória. Emílio da Silva do Carmo, com 210,5 pontos. Emílio Cardoso, emílio da Silva do Carmo. Veio. Não? Aí, ali. Uhul! Isso aí. Quarto lugar, Samela Trindade de Souza, com 202 pontos. Duquesa Samela Trindade de Souza. E, por último, Evelyn T. Correia de Souza. Evelyn. Aê! Uhul! Bom, então, nessa oferta, nós tivemos cinco duquesas premiadas. Nas novas ofertas, 12 duquesas serão premiadas com estágio dirigido, ok? E ganhando bolsas também para participar do projeto. Mais uma salva de palmas para todas as premiadas. com as maiores pontuações e as cinco melhores duquesas aí, com melhores desempenhos. E a entrega do cheque simbólico de R$ 100,00, mas que vocês vão receber depois, hein? É, gostaria de chamar todo mundo para a foto oficial aí da formação das cortes de Baixo Guandu e Mantenópolis. Todas as escolas, então, todas as alunas e alunos, aqui na frente, por favor. Vamos chamar vocês aqui à frente para a gente fazer uma foto bem bonita com todo mundo, que agora também é a hora de vocês integrarem. quem é de Baixo Guandu, conhecer quem é de Mantenópolis, trocar telefone, fazer amizade. É agora, vem aqui à frente, a gente vai tirar uma foto. Os alunos podem ficar aqui em cima, se quiserem, podem subir aqui. Podem vir todos, por favor. E embaixo vão ficar os representantes, as autoridades. Todos os professores, diretores, representantes e autoridades, chamamos todos aqui na frente, convidamos para essa foto. Aqui na frente, por favor. Léo, pode subir lá para a gente, por favor. Para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, enquanto todos vão aqui se reunindo, é muita gente. Todos os diretores aqui, por favor, com a gente. Diretores, professores, venham, por favor. Secretária também? Claro, secretários, autoridades, todos aqui com a gente. Aqueles alunos que conseguirem, podem ficar na frente abaixado, tá bom? Os alunos que conseguirem, quem estiver muito para trás aí, que não estiver aparecendo. Conseguir abaixar, eu consigo, eu não sei se eu levando. E o que é aqui? Já levantava um pouco depois. Alex aqui também, professor Alex, vem todos. Parabéns a todas as formandas do curso da Corte de Love Lace, de Baixo Guandu e de Mantênópolis. Está encerrada esta cerimônia. Agradecemos a presença de todos vocês. Nossos parabéns e bom retorno. Fiquem à vontade para tirarem fotos e aproveitarem o espaço. E aí E aí E aí Obrigado.